O Kaique andava muito triste nos últimos dias e eu quis alegrar ele. Então, abri o Roblox no computador e chamei ele. Mas nada dele aparecer. Procurei por todos os cantos da casa e nada. O Kaique sumiu. Ele deixou um bilhete dizendo Eu fugi de casa, pois o pessoal da internet não gosta de mim. Procurei ele pelo bairro e nada. Quando finalmente ele voltou pra casa, ele voltou todo sujo. Kaique, onde que você tava? Eu fui no parquinho, mas as crianças não gostaram de mim. E por que você tá todo sujo? Eu fui procurar mais novos amigos, mas eles me bateram. Aí eu tive uma ótima ideia. A cada like que vocês deixarem nesse vídeo, eu vou falar pro Kaique que é um novo amigo. E assim, nós vamos deixar ele muito feliz. Então me ajudem, galera. Vamos deixar o Kaique feliz.